Bom, eu sou Sheila Oliveira, fotógrafa, documentarista e estou aqui da Reserva Serra das Almas. Sou parceira da Associação Caatinga já há um tempo e para mim é um prazer enorme de voltar sempre a esse paraíso verde, onde a gente pode ter um contato direto com a verdadeira Caatinga, com as suas belezas, suas exuberâncias, suas cores e texturas. Então, eu desenvolvo um trabalho que é ligado ao meio ambiente e é um prazer enorme voltar aqui e ver uma evolução de um trabalho tão competente que é realizado há 15 anos pela Associação Caatinga.